Eu te vejo nos meus sonhos Não consigo te esquecer Você é a minha vida Toda a paz que quero ter E o verde dos teus olhos Te faz muito natural Eu te quero a cada instante Você é meu bem e o mal Fico triste quando acordo Porque não posso te ver Meu coração bate forte Com saudades de você Vem amor Quero ter em meus braços E sentir o contato Dessa grande emoção Vem amor Não me deixe sozinho Eu procuro o carinho Jugo ao seu coração Fico triste quando acordo Porque não posso te ver Meu coração bate forte Com saudades de você Vem amor Vem amor Quero ter em meus braços E sentir o contato Dessa grande emoção Vem amor Não me deixe sozinho Eu procuro o carinho Eu procuro o carinho Jugo ao seu coração Vem amor Não me deixe sozinho Não te amo Você procura o carinho